Vamos esperar a briga do 0,5 aí. Stop a 0,4. Comprado no ajuste. Perdeu o ajuste, estou fora. Stop no 4,5. Está bom? Comprado aqui, perdeu o ajuste, estou fora. E aí, tendência primária de baixa e vamos que vamos. Qualquer tipo de compra, a parcial é curta. Perdeu o ajuste, estou fora e vou sair batendo. Ok? Beleza! Chegou, a gente queria. 8,5. 8,5. Parcials na mão, não tem mais como perder. 9. Chegou. Primeiro alvo, 9. 9,5. Quem quiser pode ir zerando aí. Aproveita. JPMorgan vendendo, quem quiser pode ir zerando. Parcials na mão, sobe o stop. Te tirou no stop game, beleza. Levanta a mãozinha aí que deu, vai. Sofrido, mas deu. 6,9 aí, deu para todo mundo. Tendência primária de alta. Próximo alvo, se ganhar o 10, é o 13. 10 é a média do mercado de sexta-feira. Não pode passar, hein? Passou, fica ruim. Tendência primária de alta.